Tu quer que eu banca o droga, quer que eu banca o whisky Mas tu também sabe o que eu quero, porque eu já te disse Eu fico amarradão quando tu faz striptease Eu fico amarradão quando tu faz striptease Quer conquistar o marginal, então vai faz o seguinte Sarre-sas-xereca Na pistola do crime Quer conquistar o marginal, então vai faz o seguinte Sarre-sas-xereca Na pistola do crime Sarre-sas-xereca Na pistola do crime É que eu pago drogar, quer que eu banco whisky Mas tu também sabe o que eu quero, porque eu já te disse Eu fico amarrado enquanto tu faz striptiz Eu fico amarrado enquanto tu faz striptiz Quer conquistar o marginal? Então vai, faz o seguinte Sarra essa xeraca na pistola do que? Sarra essa xeraca na pistola do que? Quer conquistar o marginal? Então vai, faz o seguinte Sarra essa xeraca na pistola do que? Ô moleque prodígio, antes do paraíso Em beat diferente, coisas renovadas, entendeu?